Tem um livro super antigo que eu achei interessante pela capa, e realmente ele é bonito pela capa. Parliamo la nostra lingua, aqui da biblioteca da PUC. Muito bonito, né? Eu gostei pelo menos. É um livro de 1971. E aí, ele trata do quê? De gramática, né? Gramática da língua italiana. E hoje, o que eu quero falar? Sobre o panorama lecicale. Panorama lecicale. Vamos lá, pra gente não tomar muito tempo no vídeo. Aí são quantas palavras que ele... O que é esse panorama lecicale? Nada mais é o significado de algumas palavras que ele coloca no final do capítulo. Isso porque o primeiro capítulo, ou seja, o capítulo 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é 1. Capítulo 1, la gramática ila su parte. Então, no final do capítulo, que eu finalizo hoje, inclusive, ele trata sobre esse panorama lecicale. E são algumas palavras que ele tenta trazer o significado. Uma, duas, três. Linguaggio, lingua e idioma, favela, vulgari, neolatini, romanci, dialeto, glico, vernáculo e stile. Vamos lá. Linguaggio. É o complexo dos suones dos quais se serve o homem para manifestar e comunicar os próprios pensamentos e sentimentos. Isso é, portanto, um mezzo de expressões comuns a todo o gênero humano. Será que eu tento traduzir isso? Acho que vou gastar muito tempo, porque são muitas palavras. Então, só vou fazer a leitura. Aqui ele deu uma tradução que seja linguagem. Língua ou idioma. Ela é particular e parlata de um popolo. Esse, exemplo. La lingua italiana, lo idioma itálico. Bom, eu sou um aluno de letras, né? Então, na faculdade a gente já aprendeu que existe essa distinção entre o que seja língua e o que seja idioma. Língua é um fenômeno linguístico que acontece na fala humana, em sociedade ou não, entre as pessoas, né? Isto é língua. Idioma. Idioma está relacionado com o Estado. Então, o idioma de um país sempre tem relação com o país, com o Estado. Enquanto que a língua, não. A língua, ela é independente de um Estado. Seria essa a diferença básica. Quais são as línguas faladas no Brasil? Mas qual que é o idioma oficial do Brasil? Então, seria essa a diferença. Favela significa, 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 depois que eu lembrei que em italiano esse G é G, eu acho que é G, pena que não tem transcrição fonética nesse livro, senão isso ajudaria um pouco, né? Significa, propriamente, faculdade de falar, então, linguagem idioma. A língua brasileira é chamada na língua italiana como aquela tipica do povo, em contraposição à língua latina usada, usada das pessoas cortas nas escrituras funcionales. Neolatini e romanças são as línguas que começaram a delinear-se ao 1000 d.C., seguido à transformação do latino nos territórios já dominados pela Roma. Esse são os italianos, os franceses, os espagnolos, os portugueses, os romenos e os ladinos. Já letam. É a parlada de uma região ou cidade que tem características particulares respeito à língua oficial das nações. Exemplo, iu, dialeto vêneto. Iu dialeto se definite ir linguaggio personal e próprio a chiascuno. Deixa eu ajeitar a minha câmera aqui. Gergo. É um linguaggio convencional e que voluntariamente se alontana dall'uso comune. Ir gergo del carbonari. Vernaculo. Significa propriamente dialeto nativo e, por extensão, ogni parlata com explicado características que a diferenciada do dialeto que pertence. Estilo. É ir particular em modo de exprimir-se de chiascuno em correspondência à própria personalidade. Este lema é l'espressione estilística típica de chiascuno. Beleza, então, essas são as palavras que nós temos no final desse capítulo sobre La Gramatica e Sua, La Gramatica e Su Parte. Foram algumas palavras. Linguagem, língua e idioma, fávela, vulgari, neolatini e romance, dialeto, gergo, vernáculo e stile. Beleza, então, no próximo vídeo, quero começar o capítulo 2 desse interessante livro antigo que eu estou curtindo de compartilhar aqui no canal. E o segundo capítulo já entra em uma área da linguística, né? La fonologia, ou fonologia, eu não sei como é que se diz isso em italiano. Lembrando, eu não sei falar italiano não, mas eu gosto de gravar esses vídeos como forma de praticar. Uma vez que eu estou ou sou um aluno da faculdade de letras, eu acho bem interessante ter esse acesso aos idiomas, não que eu queira usar eles ou falar, porque língua é uma coisa que você precisa utilizar. Se eu não utilizo, não faz sentido, entendeu? Mas não deixa de ser um estímulo e tentar observar os fenômenos também, até porque os níveis linguísticos, fonética, fonologia, sintaxe, morfologia, enfim, todos os níveis fonéticos, todos os níveis linguísticos, eles se aplicam a qualquer língua, inclusive a transcrição fonética, ou fonologia, que também veremos nos próximos vídeos aqui, que é o capítulo 2 desse livro, olha só. Acho tão massa, né? Olha a capa desse livro, Florença, pelo que eu lembro, isso aqui é Florença, eu já fui nesse lugar aqui, Santa Maria del Fiore. É, né? É sim. Beleza, valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.